Olá amigos do Youtube, hoje eu vou falar a vocês sobre esse cortador de grama Ele está apresentando um problema que é normal nos cortadores de grama O que eu vou explicar a vocês é como recuperar essa parte que está com defeito Sem precisar trocar, sem precisar de comprar outra peça E se caso não fizer esse reparo, o cortador de grama fica perdido Olha aqui, como você pode ver, a mola está perfurando essa parte e está saindo aqui Ela está saindo De tanto usar com ela girando, ela foi cortando e começou a sair por aqui Agora eu vou apenas demonstrar para vocês como que abre Mas todo mundo que trabalha com esse cortador vai saber como abre Olha aí A mola, a mola fica aqui nesse local E lá, como você pode ver, está cortado O contato da mola com o plástico perfurou o plástico Está quase para separar Então eu vou fazer uma restauração antes que ele separe Depois que separar fica mais difícil Vou retirar aqui essa parte de dentro Que é onde eu vou fazer o conserto Aqui eu vou dar uma limpeza antes Tirar a poeira, a terra Olha aí como está fininho Isso aqui era grosso, mas ele já desgastou de tanto entrar em contato com o chão E ela está girando Que é quando você força ela no chão Ela solta mais linha A linha que corta a grama Então é muito simples Depois eu vou pensar num jeito de colocar um metal aqui Para evitar de haver desgaste Ou para que o desgaste dure, demore mais Antes de colocar o silicone por dentro Eu vou perfurar Para que ele penetre nesses buraquinhos que eu vou fazer E segure para não haver um giro dele ali dentro E depois acabar soltando Vou fazer três buracos Essa parte aqui é uma parte bem grossa Esse plástico, bem resistente, bem duro Porque fica em contato com o solo Em altíssima velocidade Pronto, aqui estão os buracos Onde o silicone vai penetrar para que ele fique firme e não gire Agora vou colocar uma fita crepe Para tampar os furos que eu fiz E esse corte também que a mola fez Que ela provocou do desgaste, do uso Aqui não precisa de ter acabamento bonito Porque vai ficar em contato com o solo, né Então não tem problema É só para que não vaze mesmo o silicone que eu vou colocar aqui Que no final ele vai endurecer e ficar que nem um concreto Porque é um material de fazer dentadura Que o protético usa Ele é muito resistente Difícil demais de quebrar E difícil de desgastar também Então eu coloco o pó Faço um movimento para que eles penetrem nos furos, né Que eu fiz E ponho a camada da espessura que eu quero A parte que vai ficar aqui dentro Que vai segurar, né É como se estivesse concretando É a mesma maneira A mesma coisa de fazer um concreto É o mesmo sistema Misturo o cimento na água E ele seca A vantagem disso aqui é que ele seca em 5 minutos Agora eu vou colocar o catalisador Ó, vou deixar bem líquido Porque quanto mais líquido ele fica É claro, sem exagero, né Ele fica bem mais firme Bem mais concentrado Mais consistente E fica muito bom Então eu pus ele bastante líquido Deixei bem Úmido Olha aí, ó Aqui tá a fita que segura Pra que não haja vazamento Esses que estão aí na borda Sujeira que ficou E é só raspar depois que limpa Mas aqui também não tem necessidade De ficar limpo, não Mas a gente não vai deixar Ó, ele está líquido E agora eu vou aguardar Aguardei 5 minutos Olha como ele já está Já pode ser usado agora se quiser Mas eu vou deixar Em repouso até amanhã de manhã Que é a hora que vai ser usado o cortador E ele vai estar bem mais curado Ainda Agora é só colocar a mola novamente Retirar a fita E colocar pra trabalhar Montar ele lá na peça Na máquina Então, agora já está feita a parte de restauração Não precisa ficar bonito Porque isso aqui vai ficar em contato com o solo Então não tem necessidade de ficar polido e tal Eu vou colocá-la no lugar Aqui E colocar a mola E colocar na máquina De novo Vou colocar a mola aqui No local Então, agora já está feita a mola aqui E aí 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 Então está pronto, mais um serviço concluído Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal Muito obrigado, um abraço e até o próximo